Você é grato em sua vida? Se você é grato por cada centavo que recebe, é sinal que você está em alinhamento com o universo. Esta expressão é tão verdadeira quanto significativa, pois é uma das chaves para o sucesso e a felicidade na vida. Ser grato por cada centavo que se recebe nos lembra das grandes bênçãos que nos foram concedidas e que estamos em sintonia com a prosperidade do universo. Mas se por algum acaso você tem pensamentos negativos em relação ao dinheiro, sua prosperidade é direcionada para a pobreza. E caso afirme que você terá dinheiro, então ele vai ficar no futuro, porque o universo recebe de forma literal e traz aquilo que se pediu. Cada pensamento tem um efeito direto na vida, então é necessário evitar desperdiçar pensamentos preciosos. Pensamentos positivos atraem coisas boas, enquanto pensamentos negativos afastam o bem e criam barreiras contra afirmações positivas. Com isso, Louise escreveu sua obra, A Vida Te Ama, que vem ajudando milhares de pessoas ao redor do mundo a alcançarem aquilo que desejam. Neste vídeo eu irei trazer os segredos que Louise revela em sua obra para que você possa ser o próximo a alcançar e manifestar tudo aquilo que deseja, utilizando o poder que há dentro de você. Ela também publicou o livro Você Pode Curar Sua Vida, que se tornou um best-seller internacional. O livro apresenta conceitos de autocura e afirmações positivas, defendendo a ideia de que nossos pensamentos e crenças podem afetar diretamente nossa saúde e bem-estar. Ao longo de sua carreira, Louise recebeu vários prêmios e reconhecimentos por seu trabalho inspirador. Ela deixou um legado duradouro, influenciando positivamente a vida de inúmeras pessoas e inspirando-as a transformar suas mentalidades e viver vidas mais felizes e significativas. Louise continua sendo uma influência poderosa no campo do desenvolvimento pessoal e suas obras continuam a inspirar e ajudar pessoas ao redor do mundo a descobrirem seu potencial interior e alcançarem uma vida plena e realizada. Essa afirmação pode parecer um pouco mística e até mesmo enigmática, mas na verdade é uma reflexão sobre um aspecto muito importante da vida humana, a capacidade de escolha. Essa presença pode ser compreendida como uma espécie de intuição, uma voz interior que nos indica o caminho certo a seguir em determinadas situações. O poder, por sua vez, pode ser entendido como a força de vontade que temos para transformar nossos desejos em ações concretas, superando obstáculos e enfrentando os desafios que surgem ao longo do caminho. A grande questão é que muitas vezes não damos a devida atenção a essa presença e a esse poder, seja por falta de confiança em nós mesmos, pela influência de terceiros ou mesmo por medo de assumir riscos e enfrentar mudanças. Por isso, a frase nos convida a tomar consciência desse poder e deixá-lo trabalhar a nosso favor para tornar nosso caminho fácil e suave. Porque somos uma partícula de Deus, o Eu Sou, presente em nossa mente, que nos guia e nos revela a força que temos sobre nós mesmos. E ao mudarmos nosso processo de pensamento, podemos transformar nossa vida. A culpa é apenas uma afirmação negativa que não serve a nós. Em vez disso, devemos aprender a transformar nossas afirmações negativas em positivas. Por exemplo, em vez de pensar, eu odeio meu corpo, devemos afirmar, eu amo e aprecio meu corpo. Em vez de pensar, eu nunca tenho dinheiro suficiente, devemos afirmar, o fluxo de dinheiro em minha vida é abundante. Ao examinarmos nossos pensamentos negativos, podemos começar a criar novos pensamentos abundantes e permitir que a abundância do universo flua para nós. Devemos adotar o pensamento de prosperidade e usar afirmações de riqueza com sentimento e significado. Podemos ser gratos por tudo de bom em nossa vida e confiar na lei da atração para atrair coisas boas para nós. Pensamentos de prosperidade são formas de pensar e acreditar que estão alinhadas com a ideia de abundância, sucesso financeiro e bem-estar geral. São padrões de pensamento positivos e otimistas, que cultivam uma mentalidade de prosperidade e atraem experiências positivas relacionadas à prosperidade em diferentes áreas da vida, incluindo finanças, carreira, relacionamentos e saúde. Ter pensamentos de prosperidade envolve acreditar que você merece abundância e que é capaz de alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Isso inclui cultivar uma mentalidade de abundância em vez de escassez, acreditando que há recursos suficientes para todos e que você pode aproveitar esses recursos para criar uma vida próspera. Pensamentos de prosperidade também estão relacionados à gratidão e apreciação pelo que você já tem, reconhecendo as bênçãos e oportunidades que estão presentes em sua vida atual. Isso cria uma mentalidade de gratidão, que, por sua vez, atrai mais motivos para ser grato e experiências positivas de prosperidade. Além disso, pensamentos de prosperidade envolvem visualizar e imaginar-se, alcançando seus objetivos e vivendo a vida que você deseja. Ao focar em possibilidades positivas e criar imagens mentais de sucesso, você fortalece sua crença na realização desses objetivos e sintoniza sua mente com a energia da prosperidade. Devemos liberar qualquer resistência ao dinheiro e permitir que flua livremente para nossa vida. Lembre-se, tudo em nossa vida é uma criação, desde as células do nosso corpo até nossas próprias atitudes sobre nós mesmos. E ao abrirmos nossa consciência para novas ideias e adotarmos um pensamento abundante, podemos criar um mundo próspero para nós mesmos. Você tem o potencial de ser um ótimo fabricante de camas, um cozinheiro excepcional, realizar seu trabalho de forma criativa e ser gentil com os outros. Por isso, existem inúmeras maneiras de expressar sua criatividade. E seja qual for a forma que escolha, é importante encontrar satisfação e se sentir realizado em suas ações. Se você permitir, o Espírito vai guiá-lo em tudo o que fizer. E quando sentir aquele forte desejo de criar algo, saiba que isso é o chamado divino dentro de você. Ao confiar em si mesmo e em sua perfeição interna, você será guiado para o sucesso. Confiar em si mesmo é um aspecto fundamental do potencial humano e do crescimento pessoal. É acreditar nas suas próprias habilidades, capacidades e intuições e ter a certeza de que você é capaz de enfrentar desafios e alcançar seus objetivos. A confiança em si mesmo é construída ao longo do tempo, por meio de experiências, aprendizados e conquistas pessoais. Aqui estão algumas dicas para fortalecer a confiança em si mesmo. Explore quem você é, seus valores, interesses e habilidades. Quanto mais você conhece a si mesmo, mais confiança terá em suas escolhas e ações. Reconheça suas realizações passadas, grandes e pequenas. Celebre seus sucessos e permita-se sentir orgulho do que você já alcançou. Aceite que o fracasso faz parte do caminho para o sucesso. Veja os erros como oportunidades de aprendizado e crescimento. Lembre-se de que cada tentativa é um passo em direção ao seu objetivo. A confiança em si mesmo é fortalecida quando você age e enfrenta desafios. Assuma riscos calculados e aprenda com cada experiência. Desafie pensamentos negativos e substitua-os por afirmações positivas. Acredite em suas habilidades e repita para si mesmo que você é capaz de alcançar o que deseja. Esteja com pessoas que acreditam em você e apoiam seus objetivos. Ter um sistema de apoio positivo e encorajador pode fortalecer sua confiança em si mesmo. Pratique o autocuidado e mantenha-se saudável física e emocionalmente. Quando você se sente bem consigo mesmo, é mais fácil confiar em suas habilidades. Não tenha medo de desafiar a si mesmo e acredite no amor do universo por você. Expressar sua criatividade é uma parte natural de quem você é e não deixe crenças mentais limitantes te atrapalharem, pois nunca é tarde demais para começar algo novo e inovador em sua vida. Fomos feitos para ser diferente. Portanto, não se culpe, aceite e aprove o que você é. Mas como nós iremos mudar a concepção que temos de nós mesmos para alcançar o sucesso? Louise diz, Os pensamentos que escolhemos pensar são as ferramentas que usamos para pintar o quadro de nossas vidas. É muito simples. O pensamento. O nosso subconsciente tende a nos sabotar. E para isso temos que mudar a nossa concepção sobre nós mesmos. Acreditar que somos capazes. Mas, muitas vezes, acreditamos que somos capazes. Somos capazes em nosso consciente, mas o nosso subconsciente nos diz ao contrário. E para mudar essa concepção do nosso subconsciente, temos que praticar a visualização, a escrita e as palavras de prosperidade. Pois só através dessas práticas é que somos capazes de convencer o nosso subconsciente e os nossos sentimentos de que somos capazes de atingir os nossos objetivos. Assim, alcançaremos a prosperidade de maneira muito mais rápida. A técnica da visualização consiste em pararmos por um momento, nos afastarmos do barulho externo e focamos em nosso interior. Com isso, respire fundo e se concentre na sua mente. Comece a visualizar aquilo que você deseja ser, o objetivo que deseja alcançar. Seja específico ao imaginar. Imagine-se na casa dos sonhos, como seria vista o piso. Imagine-se tocando na maçaneta da porta e abrindo a sua casa. Assim, o seu subconsciente irá entender que você é capaz de alcançar esses objetivos e eles se tornarão realidade para você. Acredite em si mesmo. Por isso, neste momento, eu lhe convido a decretar a sua prosperidade aqui nos comentários, como forma de prática. Escreva palavras positivas, palavras que irão mudar a sua energia vibracional, irão lhe transformar. Afirme a prosperidade, saúde e riqueza em sua vida. Escreva aqui, tudo aquilo que você tem pedido, o universo já reservou para você. E se você é novo, escreva a seguinte frase, e a utilize todos os dias de sua vida. O dinheiro vem até mim em quantidades cada vez maiores, de diversas fontes e contínuas bases, e comigo fica para a construção da minha riqueza. E se você quiser saber mais sobre a lei da atração, abaixo desse vídeo tem o nosso manual da lei da atração, onde você pode aprender como manifestar os seus maiores sonhos usando essa poderosa lei ao seu favor, acesse o site na descrição. Tchau! Tchau!